Fala, tubers! Hoje é dia de doce, bebê. Antes de começar, se você tem que assistir, se inscreve no canal pra dar aquela força. Tem meus vídeos toda semana na sua caixinha de inscrições. Pode crer? Bora pro vídeo. Vocês já sabem pelo título do vídeo que hoje eu vou fazer top 5. Os 5 melhores doces da padaria Hora Panche Panche. Pra você não ter que passar pelo horror de provar a comida da pior padaria do mundo, eu faço esse sacrifício pra você. E o primeiro doce é a bomba de chocolate. É um doce que a gente vê em toda a padaria, não tem muito segredo. Eu prefiro de creme, mas era o que tinha lá na hora. Vamos lá? Nossa, não era pro chocolate estourar dentro da boca? Por isso colocaram uma barra de chocolate, um pedaço pra um velho. A nota 3. A nota 3 vai. Bom, segundo doce, tortinha de morango. Preciso confessar pra vocês que sempre que eu vou na padaria, eu bato o olho. E, mano, eu fico apaixonado, porque elas são muito bonitinhas, sabe? E, mano, eu gosto muito de doce com fruta cítrica ou um pouquinho azeda. Porque, enfim, dá uma quebrada no doce. Mas vamos ver. Não é impossível. Parece que os caras colocaram um groselha e misturaram com dois quilos de açúcar. A massa parece aquele pão, o mesmo pão velho que eles usaram ali na bomba. Aqueles, né? Fala que tá ruim, fica chupando os dedos. Terceiro doce. Vamos pro sonho, ó. O sonho, tipo, eu gosto. Eu gosto mesmo. É tipo pão com manteiga, só que doce, sabe? Enfim, é perfeito. Olha lá. Ó, eu juro que não tá esperando isso, Eduardo. Parabéns, né? O senhor conseguiu estragar até o meu doce preferido. Meu, dá esse gostinho de nada. Doce número 4. Quindim. Um clássico. Sempre tem um velho que pede quindim na padaria, né? Já repararam? Na real, quindim foram feitos para os velhos, né? Eu nunca vi um jovem comendo. É tipo filhote de pombo, sabe? O que é tipo filhote de pombo? Velho come filhote de pombo? Nunca vi. É isso. Ninguém nunca viu filhote de pombo. E eu já vi bastante pombo, velho. Nossa, tem um ovo puro, velho. Tá dando não. De verdade, sei lá, não sei quem eu culpo. Não sei se é culpa do seu Durval, se é culpa da galinha, se é culpa do ovo que veio antes da galinha, da galinha que veio antes do ovo. Eu sei que o negócio não tá dando, velho. E eu estou aqui para agora o nosso último doce. E eu estou batalhando não só por mim. Essa é uma batalha por todos nós. Pra que ninguém tenha que passar por esses apuros. Quinto doce, torta holandesa. Pra quem não sabe, eu sou descendente holandês. Conheço muito bem esse doce. Tô zoando. Mas eu já comi muita torta holandesa. E assim, cara, torta holandesa é um doce que o pessoal adora fazer em casa. Tem um bando de receita na internet. Fechou? Bora lá. Olha, pelo visto eu vou ter que me mandar, inclusive. Hora para a Espanha, tem alguém aqui olhando? Hora para a Espanha? Alô? Hora para a Espanha? Tô deixando aqui na descrição do vídeo link de receita, tá bom? Pra fazer uma torta holandesa que é de vocês, irmão. Tá fora. Bom, depois de experimentar essas cinco catástrofes, podemos dizer que o menos pior foi... Deixa eu ver... O sonho. O sonho foi o menos pior. Também já é minha sobremesa favorita, né? Ahn... Enfim, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve também. Tamo super junto. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Fechou? Eu vou ficar um truque. Eu não sou muito fã. Ih, já tá grudando, ó. Segura seu duroval. Nossa, que ninguém é ruim demais, velho. Ah, eu joguei toda a torta de morango no lixo.